Segue nós no Insta pra não perder nenhuma propaganda, exclamação, Instagram. Rapaziada, o Banco do Brasil, nosso banco, nosso patrocinador oficial, exclamação, bebê aí. Live Up aí, exclamação, Live Up, cupom PIN30 pra ganhar 30% de desconto. Pisque, mano, você é inglês, você não confia hoje, ele tem uma promoção sensacional. Pera, o legal é que eu jogo de Leicinha, Indiana, é a mesma runa. Mano, pera aí, eu joguei de Conqueror de Kha'Zix ou eu joguei de Thunderlord? As piadas eram melhores há mil anos. O dia hoje foi tão bom, tão bom aqui. Eu acho que eu vou jogar essa e eu acho que eu vou jogar um GC, mano. O fato é que jogar GC sozinho é paia, mano. Tem que ter um duozinho. Oi, então obrigado pro Sub, Neymar BR. Caralhão, Neymar, menino Ney. Aí, Neymar, minha tia tá solteira, hein? Por você mesmo, tá na pista pra negócio. E o Subinho vai de brinde. Pra conhecer, né, claro. Eu devia ter esperado os Minions crasharem na torre, o Darius pegar dois e o Pau-E. Eu joguei mal, chat. Já que tu gosta de focar o W, já testou fazer ela up, tank, recomendo também. Ah, velho. Pô, o Scarlet vai vir aqui, velho. Arrombado. Pimpi tá jogando demais, loco. Cacá, 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 entendeu? Isso, sim. Olha só. Esse aí foi maldoso, hein? Esse comentário foi maldoso, hein? Eu não senti sinceridade. Foi maldade isso aí, viu? Normal, gente. Quando tem muita gente na live, o Pimpi trola. Sim, sim, sim. Normal, é normal. Nossa. Pimpi, menta. Daqui quatro dias te lanço o Primeelsguri. Bora usar drogas, estou família. Mano, eu sempre faço merda pra pegar alma. Impressionante. Mas deu bom. Eu já ia dar B mesmo. Não tem campo aqui pra roubar. Mano, eu tô com medo de um Skarner bot. Que cara bom. Eu fiz drag, ganquei bot, ele foi o quê? Vai lá fazer o Arauto. Meu querido, meu querido. Aí é open. Aí é shimbo-jumbo e dá open mid. Caralho, cara bom, velho. Caralho, cara bom, velho. Caralho, tomei o Pelegrino. Que motivo é essa do Skarner, velho? Na real, mano. Seu pai, ele só queria levar a Karma passear, velho. 999999, Pink, manda salve pra mim, meu amigo Kainan e meu amigo Demas. E manda o Fiamon tomar no cu. O BG Pink, te amo, seu foco narigudo, Pink Cap. Salve aí pro Fiamon aí, tomar no cu também, tamo junto. Dale, meu parceiro. Obrigado pelo sub. É nóis, rapaziada. Se não me engano, aquele Kainan, meu querido amigo maravilhoso. E uma pessoa que eu admiro muito, sou muito fã. Iodinha, Stonehead, Yoda, Felipe Noronha. Mais conhecido como Iodinha, Fum, 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 Fum. Biritrabe. BG. Parece game. Esse místico tá no método situacional. É situacional. Sempre que eu quero fazer, eu faço. Aí, rapaziada, na moral, tem muito iodista aí. E eu tô ligado que vocês assistem o Yoda passar fome no xadrez. Vocês vão ver o Kasparov aqui, narigudo. Bora. Ó, ele joga rápido. O seu sininho rápido. Nossa, minha burrice agora foi grande. Mano, era só tomar de bispo, velho. Parabéns. O cara jogou bem, né, velho? Vérito dele. Ele é free win. É, era pra ser. Podia ir na frente, né, queridão? Não, não, what the fuck? Cabrinha, um, dois, três. Tá, amor. Não ia vir até ali e não levar nada pra casa, né, velho? Pelo amor de Deus. Joguei com o cu, hein? Aí, eu joguei com o cu de novo, caralho. Eu sei lá, eu devia ter esperado antes de ter dado o cheesecake ali. Aí, a bot lane da amizade, hein, velho? Vamos aí, que piora, lindo. O cara já quer quitar, velho. O que é o Nautilus morreu? No. Me acabei de ver um vídeo novo com a participação do Jove e do Eza. Muito bom. Curtiu? Tava trazendo a liguinha pros caras. Opa. Chegou a como? No jóia. Mano, eu sou muito pudre, velho. Deve ver esse cara aí, velho. Não, não, não. Puta que pariu. Olha a merda que deu. Meu caralho. Ah, vai tomar no cu, velho. Tô trolando. Joguei no game, velho. Tá na hora de parar, já tô jogando igual um prata. O pior é que o bot dos caras é full pão, né, velho? Meu Deus, velho. Coitada da Queen. Não merecia tá apanhando assim. Puta que pariu. Olha a merda que eu tô fazendo, velho. Mano, sério, esse Sion é muito chato, velho. Maluco tanque pra caralho fica dando roaming, velho. Cara, de verdade. Que cara psicopata, velho. Day or two por aqui. Esse horário, isso que é tryhard. Mano. Barre, porra. Porra, a gente ganha isso, porra. O que foi que família? Caralho, velho. Caralho, o Gragola jogou agora esse arrombado. Vou perder outro jogo, velho. E aí, chate, docinho ou não? Tá yes aí, sem estresse. Já dei. Ah, foda-se. Todo mundo deu yes, velho. Tá todo mundo tiltado. Tô de boa. Caí nos 700 pontos, velho. E aí, na moral, rapaziada. Eu vou passar a visão pra vocês aí, mano. Na moral. Tu quer nerdola? Vou passar a visão, meu parceiro. Seja o melhor nerdola de todos. Pegue o maior elo que você conseguir. Meta o shape, meu parceiro. Fique rico. Trabalhe com filha da puta. Tá ligado? Entra na igreja.